Fala aí tripulação, tudo tranquilo? Luciano aqui do Veleiro Liberdade Para quem está acompanhando a gente Estamos aqui em Cariacou Numa semana pesada de trampo Pintando o fundo do barco Mas graças a Deus Finalizamos Pintura do barco ok E hoje é o dia De voltar para a água Estava esperando por esse dia Porque ficar com o barco aqui no seco É chato pra caramba Mas é necessário O trabalho foi muito legal Apesar de cansativo Foi muito bem feito Então eu sei que o barco vai para a água agora Muito bom E espero não precisar tirar da água Por uns bons anos Então é isso Vou ter que dar um pulo lá no escritório Acertar a conta Fazer o pagamento Para daí já ficar liberado Para eles pegarem E pôr o barco de volta na água Bora lá Bom, agora é a parte Dolorida da coisa Pagar a conta Vamos ver Vamos ver quanto vai dar essa conta aí Uma semana Com o barco no seco Mas a marina aqui foi Muito boa Trataram a gente bem pra caramba Pessoal simpático Deram maior força pra gente Em várias coisas Precisei de esmeril Aqui tem uma oficina Não cobraram nada Trataram a gente super bem Uma marina assim pra fazer serviço Bem legal Vamos agora Só ver quanto foi tudo isso aí Bom galera Conta paga Tudo certinho Ficou um total de 344 dólares Por uma semana Eu achei o preço muito bom Comparado com outros lugares Que nós tivemos Bem mais caro que isso Realmente Valeu a pena vir De Grenada pra cá Grenada ia ser pelo menos O dobro Então Pô Uma velejadinha de 30 milhas Economizar aí uns 300 dólares Tá excelente Então a conta aqui Deu 344 dólares Pra quem ficou curioso Em saber quanto custou Pra tirar o barco fora d'água Bom pessoal O Fudamarina falou Que o Travel Lift Vai demorar um pouquinho Pra vir ainda Eu lembrei de uma coisa Que eu precisava fazer E esqueci de fazer Uma coisa bem legal E super importante Como nós compramos o barco agora Eu não tinha nem noção De quanto de corrente Que ele tem Corrente de âncora Eu acabei de baixar Aqui toda a corrente No chão Estiquei aqui Coloquei uma trena Pra saber quanto Tem de corrente E o barco tem 40 45 metros De corrente E vou aproveitar E vou pegar Uma tintinha amarela E vou marcar Os elos da corrente Pra cada 10 metros Então 10 metros Vou pintar um elo 20 metros 2 30 metros 3 E 40 metros Vou pintar 4 elos da corrente Assim Quando a gente tiver Ancorando em algum lugar A gente já sabe Quanto de corrente Que a gente soltou Isso aí é legal Ter noção Porque as vezes Você vai soltando A corrente Soltando Não sabe quanto Já foi E tendo marcação Você tem uma base Certinha De quanto Precisa soltar Mais De corrente Ou se já foi suficiente Bom pessoal Dei uma lixadinha Nos elos Que eu vou pintar Pra tinta poder pegar Tem uma parte Da corrente aqui Que tá bem mais Enferrujado Fiz o que deu pra fazer De lixar E agora Vou pintar As marcaçõezinhas Aqui E quando eu terminar Mostro pra vocês Como é que ficou Música 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 Bom pessoal Tá aí Pintado Os elos da corrente Um elo Dois elos Três elos E quatro elos Demarcando aí Dez Vinte Trinta Quarenta metros Tem uma regrinha Que diz Que você Pra ancorar Você tem que jogar Três vezes A profundidade Que o barco está Então se você tá Num lugar Que é cinco metros De profundidade Você tem que jogar Pelo menos Quinze metros Se você estiver Num lugar Que tem dez metros De profundidade Você tem que jogar Trinta metros E daí por diante Bom Agora é só esperar O pessoal da marina Daqui a pouco Tá aqui Vai pegar o barco E vamos voltar Pra água Bom galera Bem na hora Que a gente ia descer Nosso barco Deu um problema Aqui no Travel Lift E eles estão Lá em cima Arrumando Já estamos aqui Aguardando Faz mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Doido pra ir pra água Mas eles falaram Que daqui a pouco Tá arrumado E aí Eles já descem O barco E aí E aí E aí E aí E aí Barco na água, show de bola, eles pedem pra gente ir lá dentro do barco, dar uma olhada em tudo, verificar se não tem nenhum vazamento de água, olhar todos os ralos, e só depois disso que a gente der o ok, que eles soltam o barco da cinta, pra poder ir embora. Bom, meu barco tá tudo ok, tudo certo, então agora vai liberar o barco. Isso aí galera, volta pra água, show de bola, já vou subir no barco aqui agora, e vamos lá pra ancoragem. Isso aí, vamos embora da marina, chega de marina, foi muito bom, mas é hora de ir pra ancoragem, descansar um pouco, dar um mergulho nessa água maravilhosa, porque cansou pra caramba. Tchau, tchau, te roubei marina, foi muito bom ficar aí, o atendimento foi muito bom, o serviço foi show de bola, mas não tem nada como voltar pra água. Vamos dar uma ancorada aqui na praia, dar uma descansada, a gente precisa arrumar a nossa Genoa ainda, e vamos ver se der tudo certo, amanhã cedinho, a gente já volta pra Grenada. Vamos torcer pra conseguir arrumar a Genoa, pra gente voltar velejando com as duas velas. Isso aí, baita de um serviço que nós fizemos, concluído, e agora o barco tá pronto pra ficar na água aí, mais uns dois, três anos. Bom pessoal, é com esse visual que nos despedimos de vocês. Muito obrigado por nos assistir. E se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Valeu e até mais! Tchau, tchau!